Música Ai ficou uma cor bonita mesmo Bonita Vamos fazer um café e vamos tomar para nós ver o paladar Ah vai ter o café pronto também então? Vai ter também para nós ver como é que ficou Aí Não joga no ar Não joga no ar Ah não joga no ar Tá certo Se não ficou bom você não põe Mas naquela não prestou Vai presta né Ah vai ficar uma delícia E os queijos estão aqui Rodolfo Aí aqui já é água Obrigado de queijo com banana Aí Rodolfo A Denise Tá querendo o que a gente Que vai vir buscar Se ela ver aí nós vamos Mandar levar um tanto de queijo para ela Porque eles estão gostando mesmo do queijo Rodolfo Ela tá ligadinha no seu canal também A Denise Ah Denise Ô Denise Muito obrigado por estar ligada A mãe dela Tá ligada no canal Rodolfo Costa aí Muito obrigado bem de coração Deus abençoe vocês A gente não perdeu um vídeo que a gente faz aqui É Quero a visita de vocês aqui em casa Aí ó Vai ser muito bem recebido Que o maior prazer e carinho Aí Denise Rodolfo já tá Eu falo uma pena a gente morar longe assim desse pessoal É Que é fã da gente Pra gente mandar as coisas da roça pra eles Aí Se fosse a cidade mais perto por exemplo Vamos passar isso aqui pra liberar Ah você vai descer lá Lourdes Oi O pano que você pegou Pode descer a panela O pano some na hora né Rodolfo O marido não corre e queima o café Depois a gente descuide o pano e queima o café Depois a hora não ia queimar o café Aí ela sonha né Rosão É Daí é assim mesmo né Lourdes Nossa Lourdes Mas ele tava falando nem eu e lá É engraçado né Aqui ele parece preto, preto, preto E depois ele É Fica com cor de chocolate não Que beleza Então é Deixa eu ver aqui Nossa é mesmo ó Que leveza Olha Essa é nova pra mim Vivendo e aprendendo né É aquele dia que vocês falaram lá Que torrado com açúcar Ah eu tenho que ir lá Tem que vir pra aprender né Depois você convidou Ah não posso perder Você torrar na torradeira Rosão Você torra lá e Depois você colocar o açúcar Que a gente fez aqui É A hora que ele sair com fumaça Passando de fumaça na torradeira Daqui ao ponto Você despejar ele Você coloca Ah Coloca o açúcar Dá também né Ah Mas eu não quero torrar um dia ainda Desse jeito na panela Pra me ver Sentir o drama né Aí eu não tenho caçarola grande De ferro sabe Ali em Gonçal Tem a Tem os depósitos Tem a torradeira pra comprar Dessa caçarola grande Tem a torradeira pra comprar Mas ela acho que Ela gosta mais de torrar na panela né Na panela Na caçarola né Mas ela vai calando A panela Esqueta muito É Mas é que né Fazendo pro gasto assim Tirando um dia pra fazer E resguardando Não tem perigo né Você vê Eu ia precisar torrar pra semana No meu poto a pouco Tá no osso como dia Tá Gostando no osso Aí como lá Tinha falado Pra você vir Vem eu já aproveite A torra hoje né Aí Agora só socar É agora no piloto E a Lênia Que os pauzinhos Deu Lourdes Deu Três pauzinhos Colocou aqui Que beleza Que benção né Olha É Como diz o Mauro Cunhado Agora tava bom De pôr um espirro de mil aqui É O Mauro não põe nenhum Bracito Você já fala em espirro de mil Já Já gostou Ele é Juliano Mas gostando de mil É gostoso mesmo Você põe lá Vai virando mil É Fica na ponta né Agora só socar lá Vai A A Vamos fazer o A paçoca O Alexandre Você pode Passar aqui Leira Essa aqui que dá trabalho É a hora dura né Rodolfo É a hora dura Você coa lá Não sai nada Você volta aqui Parece que o negócio Da cria né Da cria Vai cria Eu tô vendo Esse vídeo Leirentinho ali Mas parece que ficou Tão fininho Achei que ficou Foi meio grosso A peneira Minha ralona né É Mas tava deslindo Mil por hora Então Esquenta Ele perde sabor Então no quilão Ele vai Estudar muito Já enxugou bastante né Enxugou Você tá meio chiquinho Vai com açúcar né É que as mendozinhas Bonito É que você tava falando Do pilão Antigamente Ó A bonhezada Fazia paçoca de vingui Para levar de mistura Na roça Marado 10, 12 camaradas Imagina Tudo socado no pilão Imagina só E tinha tempo Hoje tudo por mais Que a gente tem tempo Mas é o que você falou Rodolfo Vimentou o toal do relógio Lá ó E você na punha de cara Pra você ir Rodolfo Eu na punha de cara Comigo Era paçoca de carne Servia na roça Pra camarada Então Não tinha o tal De comprar né Rodolfo Era tudo feito Tudo feito em casa É A mulherzada Fazia paçoca de carne Paçoca de torreno Paçoca de minduim Pra servir pra camarada Na roça Era tudo no pilão Aí é pra você ver É É Então o que você falou né O pilão Era a mesma coisa De um Ficador Um Batedeira Batedeira O tal do mix Que É o mix Já Que pica tudo Muito constantinho né Lá já Sai do outro lado O pilão não O pilão era Em toda a casa Tinha o pilão Fazia canjica né A canjica né Fizemos de lá Esse canjica Desde criança Sócava Com cinza Gostoso né É gostoso Foi um enorme Os vídeos que você fez Na canjica É Deu saudável Eu tenho a canjica Era criança E fazia muito Então Lá em casa De criança Foi um crescido Desse jeito Com canjica De pilão De pilão Agora que você falou né Vai modernizando As coisas A gente vai deixando né Vai deixando E além Que não é que é da mãe Né Fazia dia de chuva Então Dia de chuva né É Azeite Trabalhar Muita chuva Vem pra rosa Aí E põe uma cascadinha Pra fazer Fazer canjica E colocava a cinza Que dá aquele gosto gostoso A cinza né Dá a impressão Que vai ficar esquisito né Mas depois Parece que é tão gostoso né O sabor é outro É Você coloca essas canjiquinhas Pronto E canjica De fora aí Ela não tem Que é gosto mais né É Porque Não tem a cinza né O que dá o sabor É a cinza né O povo de hoje Come Acho que tá bom Tiga era outro Deve ver Exatamente É E tudo que a gente come Na infância A gente guarda né Rodolfo A gente guarda É E é tudo gostoso Eu falo Seja aí Vai ficar leve Vai perdendo o sabor Os Os produtos Vai perdendo Porque muita coisa Não tem o mesmo sabor Do que a gente comia Antigamente né Também É Aqueles virados de feijão Que mandaram na roça Quer tirar isso aí Aqueles virados de feijão Outros virados de feijão Gostoso Tá As pessoas sabiam Nossa Tinha sabor Rodolfo Tinha sabor É É o feijão Que era outra qualidade Também né É Cozinhado na panela de ferro Ficava o dia o dia cozinhando O que é o feijão Ele cinco minutos Tá cozido Que que é isso É o modernismo Agora tem até A panela elétrica né Pois é Onde se viu Então a elétrica Eu nunca lidei com aquilo Linda Eu já cheguei ver Mas Eu não Cheguei Não comi comida feita Nessa panela Mas olha Eu acho que não tem sabor Não mesmo É Fica diferente Não mesmo Ah fica diferente Tem micro-onda mesmo Aqui em casa tem Mas eu já não gosto De usar isso Então E não faz bem né Rodolfo Instala né A radiação dele ali É Instala mesmo Agora O Renato tinha lá na cara dele Deu fim No micro-onda A Lúcia Nós estamos falando de vender O nosso Comprando Quando os meninos É pequeno Para esquentar Leite cedo Para sair para a escola Ah Fazer lanche Para ir para a escola Pão com queijo Porque sempre A Lúcia Sempre a Lúcia fez Esses pãozinhos em casa Viu Aham Aí diz E time de compra E se comer Para a gente ter serviço Esquentar a comida Que quando ele chegar Da escola A Lúcia está trabalhando Ah A Lúcia chegar sozinha Da escola E esponhar o pratinho De comida No micro-onda Esquentava É isso Mas tinha medo Desde acender o fogão a gás E se queimar Mexer É E deixar o pratinho De comida Da Estates Do fogão a lenha Lá Aí esponhar no micro-onda E esquentava Ah Mas quase nem usa Lá em casa Até Acho que uns Sei lá Uns 10 anos Ainda tomamos banho de bacia Banho de bacia Também Então é A gente fala Que até Lavar o corpo inteirinho O corpo esfriava Né Aí eles falam Também de É Mulher de dieta Não podia tomar banho Né Eu acho que tinha Tudo isso também Né Era demorado Um banho Né Demorado É E antes As mulheres de dieta Guardavam muito bem a dieta Não tinha saúde Então Hoje não guarda mais É Hoje eu falo Com as mulheres Asadinhas de hoje Eles guardam a dieta Antes de nascer Como assim? Ah Como é que você está? Ah Não vejo a hora de nascer Aquela lijone Não pega Uma caneca d'água Para tomar Que vai fazer mal Porque está grávida Não falham nada Nasce Daí faz de tudo É Aí perdeu tempo É A mulher grávida Ela tem que movimentar Quando ela está grávida Para a criança nascer Sardinha Ah Isso também Porque senão A mulher não movimenta A criança vai ficar dormindo Ali Quietinha É Tem isso É A Lurde Se eu caro café Enquanto está grávida Se eu soco Quanto de café É mesmo É Lurde Como é que foi? Acho que eu torrei umas 5 panelas De café Achei torrado Ah Você já deixou torrado Deixou Porque daí ela ia ganhar o creito Aí Deixou tudo torrado Ela tinha uns 8 meses Deixou torrado Deixou torrado O Lurde Mas daí o parto seu Foi na Santa Casa Não foi em casa Foi na Santa Casa Foi na Santa Casa Mas Cesar Foi Cesar Mas daí No tempo seu Daí foi partir Não No meu tempo Já era Era partir É partir Nasci em casa Né Nasci em casa Não tinha um negocinho No médico É Só me inove Ali o que nasceu no hospital Acho que foi só a Dilma E a Cássia É Só a Cássia Acho a Dilma Já nasceu em casa É A Lurde Já tá a grada do creito Acho que tá com Apertinho dos 9 meses Aí fui pegar uma galinha Pra lá do Rio de noite É Porque a galinha tá chocando Pra lá Fui pegar a galinha de noite Porque a galinha Se ela chocar no mato Você trai ela de noite No ninho Ela acostuma no ninho Ah tem isso também? Tem isso também Ela dorme no ninho Outro dia cedo Ela sai e volta no ninho De novo Não vai voltar no mato Aí Ela ficou pra cá Do rio E eu passei pra lá E ela tá Você tava Acho que tava com 8 meses e meio Já quase nos dias Nasceu o creito Aí Nisso que eu levei a mão Na galinha A galinha assustou A galinha arrou A avô E a galinha Ficando dentro do rio E ela ficou de joelho Foi pegar a galinha Dentro do rio O rio desbarrancou Ela caiu junto Nossa senhora Lurde do céu Eu com o punhado Deu o ovo na mão Joguei os ovos no chão Que tinha levado lá Vazí Os ovos no potinho Sei Foi acudir a Lurde Pulei o rio Pra cá depressa E fui acudir Pra tirar ela Pra me tirar aquele peso Dentro do rio Virou uma jamanta Dentro do rio Nossa senhora Mas daí não foi perigoso Não afetou em nada Não afetou Eu fiquei com medo Que beleza É porque né Mas não tinha que nascer Agora cai no rio Nossa senhora Mesmo não Mas não teve perigo Que lera Mas você tava na pedra Você lembra? É na pedra Eu lembro Lá na casa da vó Tereza Não tinha moinha Hoje eu tenho moinha Isso Mas na época Não tinha Aí ela sentava Na porta ali Moeu uma latinha De nove litros Uma lata de nove litros De quilher Deixou muito Pra ganhar Essa neném Pra já ter tudo ali Aí não precisava Estar esforçando Estava esforçando Mas então agora Resguarda É ao contrário Hoje é ao contrário Hoje é antes de nascer Hoje nasce Lava o cabelo Antes não podia nem lavar E ficava os quarenta dias Sem lavar mesmo Ficava Porque o que pega na dieta Fica Fica né Porque o corpo da mulher Tá aberto Ah é né É Então você toma friagem Fala A burrada Entra tudo né Entra tudo Aí fica aquilo E pra sempre Inicia uma mulher É Que ela trabalhava Lanchada Chegava de noite Criança assim É Olha só E as crianças Tudo com saudade Com saúde Com saúde Olha pra você ver A Lourdes A Lourdes Ah é Outra coisa também Que ela tem Antes das crianças A nascer Ela afundava Nesse mato Em cada lenha Que? É Nesse mato Aí Ela catava Aí Ela catava lenha Trazendo Trazendo Pra deixar um monte De lenha Pra hora que Já tivesse De dieta Tá tudo aí Tudo preparadinho Antes Eu saia cedo Voltava de noite Serviço E ela ia dando Conta dessas coisas E foi a cuidar Deixando E a saúde Que tem os meninos Meu graças a Deus Então é mesmo né É Que saúde mesmo Ah criança Eu nasci no hospital E ela deixava Já tava dando risada Verdade Lourdes Tudo espertinho Mas é mesmo né Tem tudo Um sentido né Lourdes É Eu falo hoje Isso que é rada Nasce Já nasce rindo Porque a culpa Tem você falando Ah já É Tá andando né É Você converte E aí já resmunga Já não riu E tinha assim também De ficar enrolado No coelho né Lourdes Antigamente né Hoje não Hoje é macacãozinho É Fica Já Já Nasce Já tá vendo A carinha ali A lestequinha Já Porque a criança Quanto mais A mãe movimenta Eles no ventre Eles nascem mais perto Aí é Tem lógica Tem lógica Agora essa mãe Não faz nada Fica meio parada A criança fica lerdinha Ali É Tem lógica Ah os meus Nasceram tudo saudável Graças a Deus Quantos anos de casado Vocês Tem mesmo Que vocês falaram Outro dia Eu até esqueci E aí Como é que é Vinte e nove em janeiro É em janeiro Fez vinte e nove Vocês casaram em janeiro Então Fazemos janeiro Quatorze de janeiro Vinte e nove anos Vinte e nove anos O ano que vem Redonda pra trinta então O ano que vem Redonda pra trinta Então vocês já fizeram Bodo de Como é que é De prato De prato Já fizemos Já Vocês casaram de novo Não Casamos de novo Casou Tem até a sota Eu fizemos Albo Ah senhor Olha que legal Quer ver A tatuã minha Deu um albo pra mim É E Fiquei e casei de novo Olha é uma vida Junto Não é mesmo É Agora eu falei Que vou fazer de cinquenta De cinquenta E quem vocês estão Espero chegar Nos setenta e setenta E aí Louco Tá animado Tá animado Tá animado Olha hoje Uma vivência Com mais de vinte anos É uma benção Benção né Rodano É E como é que tem a história mesmo É Tem que vencer os sete anos Pedido pra esse bicho atento Não tem essa história Tem até os sete anos Sete anos Venceu os sete anos Daí o casamento é duro É Mas não tem o vinte e um também Depois não tem Isso Acho que tem o vinte Quator e vinte e um Isso É Acho que tem que vencer Esses três Datas aí né Três 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 E eu ainda não venci Nem eu do sete ainda Ah não Você faz sete ainda Não faz Vai fazer esse ano Ah esse ano Foi dois mil dezesseis Dezesseis pra Dezesseis Pra vinte e três Três Isso vai fazer seis É Que mês mesmo você casou Agora em abril Nove de abril Nove de abril É Já tá seis anos Então foi que a rua Venceu o sete É O bicho não tá tentando ainda O bicho tá tentando ainda Tem que rezar muito Ah mas não é reza né O bicho tem que ser Ô Rodolfo O bicho tem que ser forte Pra derrubar ou não é Ah não tem que ser forte A reza nossa é forte A reza nossa é mais forte né Rodolfo O bicho não derruba Não é à toa não né Não E A força de Deus é maior né Não pode abusar né Mas é Tudo na vida não pode abusar né Lourdes Não Não É acreditar né É Eu não abuso as coisas também não É a mesma coisa Esse negócio de assombração Você chegou a ver assombração Rodolfo ou não Olha no Ah eu cheguei e vi o Avey É Mas e Eu não acreditei muito No que viu Olha Não praticamente eu não vi Ah é Você não quer levar o pilhão de volta A gente tá assim Acabou Acabou aí Lourdes Olha ele aí Dá bem trabalho hein Lourdes Aham Aham E o Bici que chegou Viu um burro E falou pra mim Nós tá vinte e sombendo de noite É Lá no ar da balança Na porteira lá Ah na divisa Na divisa Aí Não naquela divisa do estado Na próxima Na próxima de cá É E nós tá vinte e sombendo de cavalo de noite E a gente quando vai subir o morro A gente coloca a barrigueira do cavalo Na frente não usar rei Mas na frente Isso Vai subir Aham Aí quando chegar no ar A gente parava Pra passar os arreio um pouquinho pra trás Que ia descer Que daí nós ia descer Que a gente tinha vencido o morro Aí nós tava vindo lá E Eu parei Quer colocar uma seta aqui um pouquinho Não pode Descansa um pouco Você já Já torrou Deixa o marido trabalhar né Deixa o marido trabalhar O Bici já viu Se passou um homem assim na porteira Aham Ó e esse homem desapareceu Da hora pra outra Não viu mais nada E eu não vi Só ele que viu Só ele que viu E passou um homem assim Aí ele o mama assim Olhando olhando Não viu mais nada Sumiu no ar Sumiu no ar Aí na hora ele falou pra mim Eu falei Ah mano Não tô vendo nada não Eu falei Não tô com medo não Aí é goiando mesmo assim Que diz o cavalo vir né O cavalo vir na frente da gente É né O cavalo é inteligente Ele vir as coisas Na frente da gente É Então é verdade isso Se a gente vier andando Uma volta de caminho assim O limar começou a fazer assim Com a orelha Você pode ficar esperto Vai apontar Vai apontar alguma coisa Gente O animal Alguma coisa aponta O limar vir a gente A ver na frente da gente Tá gente Olha Eu já ouvi falar isso mesmo Aí o limar tudo olhando Eu não achava que era tudo Ele falou que era Aí depois que eu cheguei em casa Porque a assombração Sabe quando você vê ela Que jeito A hora que você Que a gente chega em casa E vê o fogo A gente fica A gente quer passar mal né Ah é É Ah se você vê a assombração E chega em casa Você olhar o fogo Você olhar o fogo A luz A lamparina Na época era a lamparina É Aí a gente quer passar mal Olha só Sabe Depois que eu cheguei em casa E eu vi a lamparina Eu quis Eu quis passar mal mesmo Daí é essa hora Que deu medo Daí que você se sentiu Daí que sentiu E o outro dia Eu não ia trabalhar pra lá Aí nós fomos olhar Atrás da porteira Onde o homem foi Não tinha raço Não tinha nada Na época era plantar O terreno foi domingo Sabe Tem terra também Que é do pai Terreno hoje Aí tu fazia lavoura lá Aí um dia assim Nós fomos trabalhar lá Olhemos Não tinha raço Na terra Tava chovendo assim E do lado do barranco Da porteira O barranco Tinha terra Com os bois E chifrar o barranco A terra ainda é solta Então era pra ter rastro Eu não tive Não tinha rastro Não tinha Foi a única vez que eu vi Você viu de caos assim De caos E o povo falava Que ali na balança Tinha a tal da porra de leitão Você já viu a história Da porra de leitão Ou não? Não tinha Essa porra de leitão Você também escutou já Lourdes? Já escutei Dessa uma Ali na balança Ali o meu avô O meu avô falou assim O pai da minha mãe Falou assim Tem uma assombração ali Porque Tavam dois fogos lá Ah meu Deus Só que tava A noite de lua cheia É Aí ele deitinho Deitinho Esse negócio Saiu Ele deu um grito Esse negócio Movimentou Ele deu um grito Pulou Era uma onça Que tava em cima Da pedra Onça? Só que ela tava sentada Doendo a lua Assim E daí a lua Ela brilhou na lua Ela quer ter bola Passou quase por um sombração Passou quase por um sombração Só um sombração Ele lá Ele achava Ele ia achar Que era Sobração Não era Era a onça Tá tentando Só a lua Que tava Tá Espeitando lá Esperando uma Ver na lua Porque a onça Que ela senta Fica olhando a lua Ah é? É Olha só Essa sua vida Entendeu? Já tirou meio Pra nós Agora acabou Agora não tem Mas Pra nós Aqui não tem Então nesse matão Que eu tô vendo Que não tem onça Rodolfo Essas coisas Não tem Nem lobo Nem nada Lobo Já cheguei A ver por aí Já passou É Mas sumiu também Não vê mais Que ele vai embora Pra longe Porque lá em casa Tá rodeando Uma jacotirica Ou é lobo Sabe? Que já comeu Dois perus E a galinha Que tá chocando Pra fora De casa De ninho Assim Leva tudo Sabe? É E a Vera A vizinha Viu Diz que Fazendo barulho Perto da casa dela Aí disse Que os cavalos Saiu Que nem louco Sabe? Ah Então Os cavalos Tem medo de onça Tem medo de onça Aí Então tá explicado Se tiver uma onça Lá Você pode Para o cavalo Não passa Não passa? Não passa Olha aí O mundo é pior ainda O mundo percebe mais ainda Mais ainda Mais ainda Eles tem medo Para o cheiro da onça Eles tem medo É É engraçado né Deus certo Quando criou o mundo Eles não sabem falar Não sabem fazer nada Mas dá outro instinto né Dá outro instinto Pra ele saber né É É a inteligência Que tem um animal Então É É só não fala né Só não fala É Mas a criação Conhece a gente Pelo cheiro da gente Também né É Como é que dizia Sua mãe Nada mal A conha de pó Nada mal A conha de pó Só que você tem uma conha de pó Aí Vai lá no fundo agora Vai Mas eu estou volto de ver A cor mesmo Como é que muda Muda Que beleza Não Mudar assim né É Impressionante né É certo Na hora Do açúcar caramelo Ele pega um pouquinho Do preto Do café Daí Que onde fica escuro né Olha isso Olha que beleza né É Chocolate né Café com o mês Então Café com o mês Graças a Deus Graças a Deus Próximo do pilão Vai ser a paçoca de carne Paçoca de carne Ah Daí sim E o ar Espanta assombração também É né Mal olhado Essas coisas É bom a gente Carregar um dentinho de ar No bolso É É E uma calça que eu tirei Que eu tomei banho Eu estou com o dentinho de ar No bolso Eu carrego um dentinho de ar No bolso direto É E mal olhado É outra coisa que eu ia perguntar Existe né Existe Tem pessoa que tem né Tem O mal olhado ali Que olha na gente A gente não percebe Mas tem E o mal olhado Atinge a gente né Atinge Essas coisas assim É uma doença muito horrível Para a gente É né É Mas no povo antigo Será que tinha alguma chaga Alguma coisa para mal olhado Tinha os benzimentos Benzimentos E o povo antigo Sabia muita oração né Nessas orações que tirava Tirava Você já teve mal olhado Lourdes? Ah já né Roto Você já olhou Mal olhado para Lourdes? Já olhei mal olhado Para ela E aí conseguiu Já olhei para os oitortos né Eu vou utilizar Sabão também Tem gente que tem mais sabão Então isso é de pessoa por pessoa né Mas isso aí será que já é da pessoa Ou ela tem dela mesmo né Esse negócio Tem dois jeitos Tem o mal olhado É Que a pessoa não sabe que ela tem o mal olhado Ah então tem isso Tem E o outro Já é por Por maldade da pessoa Que ela tem o mal olhado dela É por maldade Por maldade E essa pessoa que teve aqui A Lourdes está fazendo sabão Fogando a Lourdes fazendo sabão É esse aqui Esse aqui O Tachi está aqui em cima O Tachi está aqui em cima Aí E a Lourdes fazendo sabão E Aí E chegou uma pessoa aqui em casa Uma pessoa do bem Então acho que ela Não foi assim Mal intenção de maldade Sim E eu lá tirando o leite Daqui a pouco a Lourdes chamando 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 de Ju É Ju então? É Ju Que Ju Corra aqui Eu falei O que isso aconteceu O que isso aconteceu Vim correndo Olha O sabão Ele já estava Daquele ponto Já Está mais grosso Que Está mola Que estava Já cortando gordura Já começando a engrossar Já Sei Mas fazia uns dois Três dias Que você estava cair no fogo Não é? Fazia três dias Três dias já está no fogo Já estava quase engrossando Essa mão A Lourdes Cheguei aqui A Lourdes com a pá Deixa eu ver Aquela pá que ela tem de mexer Deixa eu ver se deixou Acho que ela destruiu Cuidadinho Viu? Ela estava fazendo Ela vai fazer outra Ela estava com a pá Aqui a banana Olha Olha Enquanto você olhava Você sabe Quando você Dilui uma bosta de vaca Na água Para rebocar Ah Que fica aquela água Aquela água verde Olha Parecido que jeito Foi mesmo E umas pelotas verdes No meio Já estava indo Para engrossar Já Ficou estranho Nunca me entendendo O que aconteceu Nossa E a luz Banana Assim Banana Para ele não derramar Foi derramando Derramando E eu cheguei Trouxe uma vasilada Joguei a água Ele cargou um pouco E tiramos Põe ele aqui no chão Mas perdeu com a chuva Não deu ponto Derramou 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 Porque ele foi servir Foi derramando Olha Parecia uma água verde Uma água verde Então de mancha mesmo De mancha Olha só Eu já fiz umas três vezes Mas as três vezes que eu fiz Deu certo Deu certo Então você aconteceu Aconteceu Olha só E ficou aquela água verde O sabor Já estava começando Queria amarelar Grosso E virou Cargo a ver Precisa uma bosta de vaca Se ele tivesse diluído na água Ô louco E nisso Depois não aproveitou mais Aí aproveitou um pouco Deu para conseguir ainda Aí a luz Feio os benzimentos Para tirar Uma olhada Aí deu um pouquinho Sabão Mas a metade Foi derramando tudo Foi fervendo Derramando Olha Nós tiremos o tacho Põhamos aqui no chão E ainda continuou fervendo E jogando Saindo fora Porque fervia Sabe Uma garapa Quando você está fervendo Se não acudir Ela vai derramando O sabão Ficou daquele jeito Nossa Mas então é sério É Olha E eu não falei assim Eu não abuso nada não Sabe É Não parece acreditar Mas não parece abusar Isso é Eu sou desse Desse jeito Então tem a reza A benzimento Eu tenho o benzimento Para fazer E o benzimento do patinho Né Rodolfo Você benzou Escapou Escapou Olha você vê Funciona né Funciona É eu acredito Eu acredito muito Nessas coisas também Ah entendi No dia de ramo No domingo de ramo Isso E a gente faz uma cruz E coloca lá E despeja a água Em três cruz em cima E também quando Eu vi bastante A dita pureza Lá no Serrano Fazer Quando estava chuva forte Queimar Tem também né Ah tem também Isso aí está guardado É para isso Ah é para isso Aí está na beira da porta Aqui Pega aí Foi na mista de ramo Aí o crepe trouxe Para Trouxe Para queimar Quando está chovendo Arma de chuva A gente coloca ali em cruz Dentro do fogão Ah tem isso também Isso Coloca em cruz E coloca a cruz Da palha do alho Junto Ah Quando está temporal Isso Dentro do fogão A gente coloca assim Dentro do fogão Ah de cruz Isso Cruz a palha do alho Também coloca junto Isso aí eu via Dita pureza fazendo lá Ah minha mãe Não ia esconder de chuva É É É Jogar peneira de bruxo No meio do terreiro Isso que eu já ouvi falar também Jogar peneira Isso A mãe catava peneira Jogava no meio do terreiro Passava chuva Passava chuva É A chuva de pedra Caía Benzia chuva Benzia chuva então Olha aí Então a paz de ramo É no dia do domingo de ramo No domingo de ramo É bom ter então É Porque antes Agora eu trabalho Não tem tempo mais Mas é porque eu vou fazer a lavoura No sábado de ramo Que vai ser sábado que vem agora Isso É sábado agora Amanhã Não Não É verdade Amanhã Domingo de ramo Domingo de ramo Olha o relógio seu Eu tô atrapalhando tudo Tô atrapalhando tudo Pode ser Nós já estamos na semana santa Não tá sabendo Não tá sabendo Aí Isso foi boa No sábado Só em São Bento Só em São Bento Aí Aí Juntava Aí Ia na época dele Era solteiro na época Aí A cavalo daqui São Bento Quando chegava Da vaga da Gabiroba Pra baixo O que é da Gabiroba Você falou? Vaga da Gabiroba A vaga da Gabiroba É aquela baixadinha Em perto de casa? Não Era da venda Do Dito Mujão Pra baixo Ah lá No Rio Petrinha Pra baixo Sei Era a vaga da Gabiroba Porque o Serrano Chamava o bairro da Gabiroba Chamava a vaga da Gabiroba Porque tinha bastante Gabiroba? Tinha bastante Gabiroba É Aí chamava a vaga da Gabiroba Meu pai falava Quanto ia E aí Um monte de cavaleiros daqui Quando chegava de lá pra baixo Aí Juntando Que pô De ser da serra De um lugar do outro Aí juntava tudo ali Imbora Tinha uns 50 Cavaleiros O mais Tudo com raminha Nas costas Indo pra mim Indo pra missa Olha Você ia sair daqui Em solbento a cavalo Era diferente né Rodolfo? Era diferente A fé que o povo tinha Aquela devoção que o povo tinha É Era forte né Era forte E era de uma maneira Meio pura também né Rodolfo? Meio pura também Não tinha muita Não via maldade né Não tinha maldade É Como se diz Uma fé pura mesmo E essa fé ajudava Eles viviam Acho né Rodolfo? Ajudava Eles vinha uma vida mais feliz Uma vida mais saudável Ter mais força né Pra combater Não pensar do lado mal Só pensar do lado bem Fazer o bem pro outro Um ajudou o outro né Então tinha 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 o lado mal né Tem o lado Tinha também né Mas era assim Diferente né Era diferente Então era um pessoal De muita cena Ô Rodolfo Tá chovendo? Será que tu tem coisa pra fora? A chuva espira Não pode deixar a chuvinha do dia Ô Rodolfo? Ah seria A chuva ia abençoar Do dia Vem né Então a gente levava O ramo pra benzer Pra guardar Pra Pra ter depois Ah o dia da Carman chuva A gente benzer a chuva De proteção É É aí Porque eu benzo a chuva Tá vindo muito forte Eu benzo Vai ter que ser benzo Que jeito? Corramos também ou não? Não é Com oração Ah só na oração Só na oração Você tem a oração? Tem a oração pra benzer Pode falar pra não é oração? Não pode contar Não? Não é ser benzo Ah então Fica só pra você Mas a Os antigos ensinaram pra mim E aí Você tem que benzer Mas você não pode jogar ela Pra um lado só Senão onde ela cai Ela sai de zoar A gente tem que saber Benzer e ela Pra ela repartir Não pode fazer De qualquer jeito Não Não pode fazer De qualquer jeito Aham Aí Pra ela cair espalhada Que ela não Não prejudica Nem o nó E nem você Lá no serrano Por exemplo Ah tem até isso Então se Tocar ela pra uma banda Que ela Onde é que ela vai Ela faz trago Aí Então você tem que Dividir ela E nessa reza Já reza Pra ela dividir Já reza pra dividir Aí Onde é que ela vai A gente tem que ver Legenda Adriana Zanotto